É o DJ Fonseca, e se bater de frente, vai tomar DJ Fonseca, ó, Jepitos Matela Toma, vai tomar, toma Natia Guiô Toma, toma, toma Natia Guiô Toma, toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela pede que eu para Toma piroca com força Toma piroca safada, ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela pede que eu para Toma piroca com força Toma piroca safada, ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela pede que eu para É o DJ Fonseca, e se bater de frente, vai tomar DJ Fonseca, ó, Jepitos Matela Jepitos Matela Jepitos Matela Toma, vai tomar, toma Natia Guiô Vai tomar, toma Natia Guiô Toma, toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela pede que eu para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela pede que eu para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela pede que eu para Vai tomar, toma Vai tomar, toma